Música Estamos de volta com mais um rolê de Suikoden II, um grande jogo, feito dela com o nome. Estamos aqui nesse lugar, que é as ruínas de... não lembro o nome do lugar exatamente, de Sandy, sei lá. Mas enfim, são ruínas. E aí tá tudo arruinado, porque são ruínas. Que bicho estranho. E foda que tipo, tá parecendo um cara de bicho forte pra porra. No último episódio eu enfrentei uns dragõezinhos que, nossa senhora. Tipo, demorou pra caralho pra matar eles. E eles já estavam matando quase todo mundo. Meu, eu tive que usar, botar o Naruto pra usar a parada de cura. Ainda bem que eu tenho muitas. Mas ainda não posso ficar gastando, sabe? Não pode gastar de bobeira, porque... Eu vou precisar dela no boss. Com certeza eu vou precisar dela no boss. Sempre bom ter um healer, né mano? Ah, não tem mais nada por aqui. Então, segue ao norte, segue ao norte, segue ao norte, segue ao norte. Muito ao norte. Mas ainda... É aqui? Acho que é, mas eu não fui ao sul ainda. Ai, caceta, esses bichos de novo. Ok, eu preciso de matar eles porque eles dão XP pra caralho, né mano? O Knight, pá... Eu vou tentar focar pra matar, tipo... Matar um por um pra eles me baterem menos. Pra eles me baterem menos. Em vez de tentar, tipo, matar todos eles juntos. Que aí eu acho que vai complicar mais. Eu vou ficar, tipo, usando o Knight deles. E usando os outros personagens pra, tipo, ir focando de um em um. Que eu acho que assim vai ser o jeito melhor. Se não, mano, tô fudido. Que hora só? O bicho é o capeta. Ai, Juri já tá todo fudido já. Vou usar o Knight de novo. Ana. Usa... Usa isso também. Você, cara, eu vou... Usa... Usa isso no Joey, que o Joey não pode morrer, não. Joey não pode morrer. Joey não pode morrer. Pronto, um morreu. Vai, gente, aguentar. Ai, ó. Já sabia que eu ia mirar no Joey. Boa, Jane Jane. Não, 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 não. Usa o Knight. Boa. 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 Uh. Essa foi uma vitória menos suada contra, mas ainda assim suada. Contra esse bicho do inferno. Usa a medicina no... Tzinho de cura no Jang-Jang, que o Jang-Jang está fodido. Ué Ah não, é pra... É, tá certo Eu tenho que ir pra cima agora Não, eu fui pra cima Antes Não, ah, não, eu não vou Eu vou lutar, mas eu vou cortar isso aqui Porque eu preciso de XP Finalmente E Naruto e Joey, cada um subiu Um level, muito bom Agora, cara Agora eu acho que eu tenho que atravessar essa ponta E ir pra cá Nossa senhora, não para de batalha Ah, eu vou fugir dessa batalha Vamos seguir Opa Save spot Significa que vai dar merda Vamos salvar Salvar bonitinho aqui Pá Vou usar os itens que estão dentro do pessoal Pera, agora Ah, eu vou equipar Ah, eu não sei o que equipar nele Vou usar o equipar Angry Bow E tirar Cape e botar Cinco medicinas Vou tirar isso aqui dele Vou substituir Essa parada por Isso Para aumentar a defesa Leather Cape já tem Boots Trocar por Leather Cape Gloves Check guard Red Slag Distituir por Glounted Ah, eu acho que está tudo ótimo Agora eu vou seguir Vamos lá, vou botar o quadradinho aqui Pronto Demorou um pouco Equipar as coisas Ver o que aceita Tudo mais Mas É isso aí Parece que É isso aí É aqui que o tesouro está Sim É isso aí É Tem uma escrita em Cidarinha aqui Viajante Tudo que você Quer Tudo que você sonha Tudo que você Mais ama É É onde O seu coração É verdadeiro Tudo que é mais querido Hum Eu me pergunto O que isso deve ser É Eu acho que Para mim É É o Vovô Genkaku Mas ele está morto É Eu acho que Não há muitas coisas Que são Muito queridas A mim Todo mundo Todo mundo Naruto também É Eu acho que É o número 1 Talvez Ei Você está doido Isso Isso disse Mais querido Deve ser o tesouro Certo Não mano Existem mais coisas Na vida do que tesouros É Eu consegui isso Finalmente O tesouro dos meus sonhos Finalmente Eu achei o tesouro dos meus sonhos Alex Espera Naruto Nanami Tenham cuidado Tem alguma coisa Aqui É Eu acho que Não 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 Caceta Mano Olha o Ah Que nervoso Olha o tamanho Dessa cobra Jain Jain É Não Não Jain Jain Usa o Angry Bow Usa Black Sword De 700 damage Num inimigo Você Moleque Eu vou começar Usando tudo Que eu tenho Tá ligado Foda-se Usa a runa E Tá Use esse ataque Mesmo Que é o que você tem Usa sua runa E Duas vezes Aqui E você Tem um item Não Então Só ataca Normal Nanami Tipo No início Do jogo É aquilo Não Você Sai Usando As paradas E Foda-se Reza Para o inimigo Morrer E depois Você Fica Batendo E Usando Item De cura Mas Depois Um tempo Você Começa Tipo Ter Mais Itens Mais Tipos De Ataque E E Porra Ter Mais Tipos De Ataque Então Tipo As coisas Ficam Mais Tranquilas Cacetada Ah Deu Tem um Bom Dano Vai Game Game Isso Não é Ataque Dele Gente Isso É Item Isso Também Que ela Vai Usar Também É Item Um Bela De Item Quantas Vezes Ela Ataca Solta Com Uma Ah Tá Tranquilo Então Você Tem Mais Item Tem Mais Um Angry Ball Usa Você Tem Mais Coisa Na Runa Usa Flaming Arrow Você Tem Algum Item Não Tem Alguma Runa Só Tem Rima De Cura Então Ah Se Único Sua Irmã Então Ataca Normal É Isso Aí Tá Tá Aqui Em Duplo Bolado Plá 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 Belo Dano Queita Caceta O Joe É Muito Foda Assim Sinceramente A besta O Joe É Muito Foda Eu Não Sei Quanto De HP Esse Bicho Tem Mas Eu Acho Que Já Bati Até Bastante Nele Só Que Assim Se Eu Tiver Feito A Primeira Metade Do HP Dele A Segunda Metade Vai Ser Muito Mais Munk Rock Porque Já Estou Começando A Ficar Sem Meus Golpes Ok Agora Continua Batendo Não Jeng Jeng É Não Tem Mais Nada Então Ataque Normal Jeng Jeng Você Usa A Runa Mais Uma Runa Você Também Não Tem Mais Um Item Né A Ataca Normal Você Usa A Runa Recupera HP De Todo Mundo Você Bate Normal Você Defende Esse Ataque Muito Bom Cara Nossa Eu Achei Que Tava É Que Tipo Ele Não Só Simples O Level Mas Sei lá Deve ter Algum Atributo Que Vai Influenciar Nisso Enfim Eu Eu Tenho Muito Desse Atributo Ainda Mas Ele Vai Ficando Melhor Sabe Eu Só Tô Meio Chateado Porque Tava Escrito Lá 70 Eu Achei Que Realmente Recuperar 70 Mas Vida Que Segue Ainda Não Eu Vou Continuar Vou Só Usar Essa Por Com Ele Tem Algum Inter Com Você Não Na Runa Já Usei O Night É Se tu faz Tu fala Eu Consegue Remar Pau Adoro Esse golpe Esse golpe É Muito Maneiro E Sim O Inicio As Primeiras Batalhas São Meio Repetitivas Em Questão De Golpes E Tudo Mais Principalmente Que Depois Boa Parte Delas Fico Só Atacando Mesmo Cacetada Ah Todo Mundo Aguenta Mais Um Mais Um Não Vou Continuar É Vou Usar Mais Um Rio Sim É Importante Não Dar Mole Está Tudo Certo É Isso Aí Cura Morte Morreu? Ah Morreu Caralho Ganhou uma boa XP Muito 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 Bom You Got Spark Uh Uh Well O Que Foi Isso O Guardião Do Tesouro É Vamos Apenas Dizer Que Isso Foi Uma Parte Da Ruina Deixada Por Sindar Mas Está Tudo Bem Nós Cuidamos Disso Agora Vamos Seguindo Vamos Seguindo Vamos Seguindo Ah O Que Vai Ser Nosso Tesouro E Aqui Está O Tesouro Finalmente Hã O Que O Que Calma Deixa Eu Ver Também Agora Finalmente Eu Vou Comprar Roupas Legais Nós Vamos Comprar Comida Boa Para Pit Também Ei Calma Aí Corre Abre Isso Ok Aí Está O O O O É Isso O Que É O Que É O Que É Não Posso Ver Nós Conseguimos Um Uma É Um Pedaço De Grama Que Cura É O Que É Mais Querido Em Relação A Isso Eu Não Posso Acreditar Merda Eu Pensei Que Eu Finalmente Achado Isso Alex Esqueça O Tesouro Vamos Voltar Talvez Nunca Teve Um Tesouro É Isso Aí Relaxa Hilda Está Esperando Por Você Você Está Certo Ao Menos Isso Fará Uma Boa História E Eu Vou Finalizar O Vídeo Por Aqui Até O Próximo Vídeo É Nóis